Cheguei, cheguei minha gente, cheguei, cheguei, estamos aqui, estamos aqui. Adriano Cacolespo, candidato a deputado federal 7043 em São Paulo, Brasil, 7043. Já li a Bíblia na rua, agora estou lendo aqui pra você. Eu sou candidato, mas continuo lendo a Bíblia na rua porque eu passei a vida toda lendo a Bíblia nas igrejas, pregando, ensinando, nas igrejas batistas, pregando em outras igrejas e também lecionando em seminários batistas, seminário pentecostal por esse Brasil afora, em São Paulo e Mato Grosso do Sul. E agora que eu sou candidato a deputado federal, não posso deixar também de continuar sendo o que sou. Sou Adriano Velho de Guerra, como diz o pastor Ernesto Tonino, Adriano Velho de Guerra. Ei, maravilha, candidato a deputado federal 7043. Pois é. É o povo, o povo que me conhece é esse povo mesmo, povo das igrejas, povo do seminário, ex-aluno de seminário, membro de igreja, por aí afora, por onde eu passei, nos lugares, participando dos conselhos de educação, conselho de saúde, assistência social, segurança alimentar, consegue. E aí assim, vivi envolvido. Por onde passei, estive envolvido com tudo isso aí. Mas agora estou aqui e sou o que sou. Adriano Cacolespo, federal 7043. Continua lendo a palavra de Deus para o povo de Deus. Já li na praça hoje e agora estou lendo aqui para você. 3 versículos só. Eu li hoje para terminar o capítulo 2 aqui de João. João 2, de 23 a 25. Jesus sabe o que as pessoas pensam. Jesus sabe o que as pessoas pensam. Ele sabe o que você está pensando nesse exato momento. Aleluia! Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Ele sabia o que cada pessoa pensava. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. E continue pensando aqui em Adriano Cacolespo, candidato a deputado federal 7043. Faça a sua parte. Em nome de Jesus, faça a sua parte. Ajude, 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 ajude. Aleluia! Amém!